E qual foi a gestão de banca que deu certo pra você, cara? Eu divido a minha gestão de banca, se é pré-live ou live. Sim. O meu perfil é conservador. Eu divido por 50, mas 88% das vezes, no meu quadrante lá dos riscos, bate de 90% a 95%. Aí eu entro com 1 unidade. É como se eu dividisse por 100. Concorda? Porque 1 unidade de minha são 2%, 1 unidade é 1%. 88% das vezes, eu entro com 1 unidade no pré-live. No live eu já divido por 100. No live eu divido por 100 porque eu faço mais entradas ali no live. Eu dou uma riscada maior quando eu utilizo o que eu apelidei de juros à portuguesa, que é usar o juros compostos a seu favor. Tem várias pessoas que utilizam. A minha tem uma particularidade. Eu preciso ter um primeiro green no dia. Então digamos que eu comecei o dia, tive um green no live. Tive um lucro de 100 reais. Eu divido por 4 partes. E as próximas entradas que eu fizer, eu vou utilizar os juros à portuguesa. O meu recorde foi chegar a 11 ondas. É maravilhoso porque aí os juros compostos que o banco utiliza contra a gente, o cartão de crédito, ele utiliza ao meu favor. Por quê? Porque eu entro com, não necessariamente com 25%, dependendo, eu posso virar a faca do Danilo Pereira. Se eu estou vendo que o negócio está pegando fogo para nosso favor, eu entro com 100%, com 50%, 75%. Se eu perder, eu vou perder só parte do lucro. Sim. Se eu ganhar, eu estou multiplicando o meu lucro. Ao fim do dia, zera o que eu ganhei, volta para a minha banca. O dinheiro não está mais carimbado como os juros à portuguesa. E no dia seguinte, eu começo tudo de novo. Eu trabalho assim, no live. Muito bom, cara. E você utiliza o primeiro green, você pega o lucro e divide por 4, não é isso? Divido por 4. Na próxima, pode você colocar steak e os 25% ou só os 25%? A minha steak fica guardadinha dentro de casa. Eu não uso steak em mais nenhuma. Eu entro com uma meia unidade, uma meia unidade, consoante ao meu método. Por exemplo, estou lá no handicap asiático, no HT ou no FT qualquer lá da Inter de Milão. De repente, ganhou, eu entrei em 80. Entendeu? Com a minha unidade, vai dar X. Eu pego esse X e divido por 4. Aí, steak volta para casa. Eu só fico com esse lucro. E com esse lucro, eu fico brincando, entre aspas, nas minhas próximas entradas. Todas elas, possíveis próximas entradas, feitas em jogos no live, que eu estudei o pré-live. Eu não faço nenhum jogo. Ah, apareceu. Isso, nós temos grupos já. Eu não tenho, pô, meu grupo não tem nem 10% do teu. Deve ter 5% do teu. Mas eu, já é um número para mim considerável. Tem um jogo tal, tal. Eu nem ouço, não. A minha grade dos jogos são essas daqui. E eu não fujo da grade. Eu não fujo da grade. Por quê? Porque eu não fiz a minha pré-análise do jogo XPTO. E eu não tenho essa ansiedade. Antes eu tinha. Amanhã tem mais 50 jogos. Entendeu? E você entendeu que é melhor fazer isso uma vez por dia, ao invés de dar continuidade em vários dias seguidos. Por exemplo, um final de semana. Vamos fazer, começa na sexta e termina no domingo. Por quê? Porque senão o teu crescimento também fica pequeno. Aí no dia seguinte, eu começo do zero. Eu uso a minha stake de acordo com a minha metodologia. Ok? Críticas que fazem auxílio da portuguesa. Ah, Bruno, você precisa de um gringo. Mas é óbvio. No dia não cai do seu, né? Um dia eu comecei e tive lá 3, 4 heads num live, por exemplo. Tive 3, 4 heads. Mas eu estou seguindo a minha grade. Sim. Eu estou seguindo a minha grade de jogos. Ok? E aí vamos lá. Deu o primeiro green? Turma, começou o juros da portuguesa. Não entro mais agora com o dinheiro da minha banca. A stake voltou para casa, guardadinha. Eu só vou trabalhar com o lucro que eu obtive. São 4 partes de 25%. Muito raro eu entrar com 25%. Mas o que eu faço? Por exemplo, naquele exemplo que eu tinha dado dos 20 minutos da Inter de Milão. Se eu estou sentindo que o Inter de Milão está com aqueles 28 ataques perigosos, aquele negócio todo. Ele começou a chutar, aquele negócio todo foi lá na trave e tal. Às vezes, com 23, 24 minutos, eu entro no 0,75 HT. No over. Porque está pagando quase 2. Sim. Eu entro porque eu estou entrando com juros da portuguesa. Ah, Bruno, você quer dizer então que você não dá valor ao dinheiro? Não. Muito pelo contrário. Mas ali me permite arriscar um pouquinho mais. Eu trabalho com cantos asiáticos. Eu entro no canto limite com 25% ou 50%, a depender da situação do jogo. O limite no HT, por exemplo, com juros da portuguesa. Se perder, eu só perdi parte do lucro.